Olá pessoal, começando mais um cara e coroa hoje com o meu grande amigo comediante e mágico Ben Ludman. E aí, beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo bem. É o nome que impõe, né? Ben Ludman. É bem show business Las Vegas. Tá certo. Então vamos começar, tem uma moeda aí. Tem, tem, tem. Moeda, pode pegar. Ok. Cara ou coroa? Cara. Ganhei. Vem cá, então vamos lá. Comediante e mágico. Acho que a piada mais normal que você deve ouvir é aquela E aí, esconde a cobra. É, esconde. É, esconde. É, esconde. Aqui não tem muito mágico gordo, né? Não tem, é que o mágico tem que se esconder. Tem uma regra assim pra mágico que tem que ser esbelto, bonitinho. É, porque o mágico gordo tem um problema que não levita, né? Tipo, o The Copperfield foi um... É, o Copperfield tem aquela coisa assim, já... Ele tem aquela... Eu perdi a piada, a piada é boa. É boa, né? Tem um preconceito com o mágico gordo porque a gente não levita. Não levita. Boa essa. É boa, né? Você é judeu mesmo ou esse que parece só uma firula pra... Tipo, o mágico? É pra ajudar a maquiagem, né? É um que poda. Eu posso assim... Que poda. Pra baixo. Esse movimento ele sobe. Tá, de novo. Vem pra baixo. Eu vou tirar de baixo e vou passar pra cima. Esse movimento e a carta desce. Isso é fácil. Na verdade, são três valetes de ouro. São três cartas iguais. É fácil. Mágica tem essa coisa, simplicidade. Mas aí, se você conta o segredo, perde a graça. Você sabe que vai ter mágico que vai ver isso? Vai ficar puto, né? Não, mas aí eu mostro que não tem nada. Ah... Boa! 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 Boa, né? Boa! 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 Boa Vocês acham que eu também não posso fazer mágica? Posso sim, olha aqui. Por que tem mágica que usa pombo? É estranho isso, né? Eu acho que o pombo representa a vida, né? Eu acho que tem tanto pombo hoje em dia É culpa dos mágicos, é desculpa criando aqueles pombo. Por isso tem tanta merda que a gente pisa na rua. Desculpa, é que eu chupei um mágico ontem. Oi, se você é mágico mesmo, então faz aparecer cabelo na minha cabeça. Faz tempo que eu queria que isso acontecesse. Faz minha barriga sumir. Mas eu não sou mágico, eu sei que é mágico. Faz eu sumir então. Ah, então tá bom. Diogo? Diogo? Vou voltar, tá. Uau! Gostei! Aliás, quantas vezes que eu já quis fazer isso com uma garota que acordava do meu lado assim no dia seguinte. Eu fiz com... Eu fiz com... É, eu fiz com o Felipe. É? Felipe, é. Deixa eu... Eu queria aprender aquela mágica. Não, você dá uma ilusãozinha de ótica? E aí? Ah, tinha que cobrir. Não, juro que... Não, dessa vez eu vou acertar. Juro. Só monta ali de novo. Vamos, vamos, galera. Vamos embora. Pera aí. Pera aí, pera aí. Vou aprender. Uau! Ah, Diogo. Vai tomar no cu, você é mesmo. Porra! Vamos lá. Vamos lá.